Música Fala aí rapaziada, belezinha? Antes de mais nada, a cor da minha camiseta não é uma mensagem subliminar, adoro verde mesmo. Brincadeiras à parte, vídeozinho de hoje a gente vai mostrar para vocês um comparativo entre o Cross de RX 480 contra a Single GTX 1080, vamos ver o que fica melhor em game, benchmark, enfim, vamos mostrar a porra toda para vocês. Bom, deixa eu falar um pouquinho do critério dos jogos que eu escolhi para fazer esse comparativo, eu escolhi os jogos que tenham um benchmark, para que a gente possa fazer aquela coisa que a gente é acostumado a fazer no canal, telinha dividida no meio, de um lado o Cross, do outro lado o GTX 1080, para que vocês possam ver em tempo real, fazer um comparativo entre os dois, vocês podem pausar o vídeo a hora que vocês quiserem, ver FPS, ver temperatura, enfim, ver tudo. Então a gente escolheu realmente os games que a gente tem a possibilidade de ter um benchmark nele. Outra coisa que eu fiquei atento é escolher os games que tenham de fato suporte ao Crossfire. Não adianta a gente fazer como alguns sites do Brasil fazem, de fazer um comparativo entre Crossfire de RX 480 contra GTX 1080 e escolher alguns games que nem suporte ao Crossfire tem. Então a minha preocupação foi escolher alguns games que tenham suporte ao Crossfire e que rode bem o Crossfire para a gente ter um comparativo real, um comparativo justo da força entre Single GTX 1080 e Crossfire de RX 480. É claro que a partir do momento que eu adotei esse critério de usar games que tenham benchmarks, alguns games ficaram de fora, alguns games que estão na boca da galera. Mas nada impede que nos próximos dias, próximas semanas, a gente faça vídeos específicos com esses games. Vocês deixem aí nos comentários os games que vocês gostariam de ver rodando no Crossfire de RX 480. Outra coisa que é importante salientar é que eu igualei o clock da XFX GTR com o clock da Red Devil. Eu acho isso muito justo, já que a gente está comparando com uma GTX 1080 da Zotac Amp Extreme, uma das GTX 1080 que mais tem clock no mercado. Então, acho justo, eu acho bem sensato a gente rodar as duas com 1330 de clock. Bom, eu acho que é isso rapaziada, aproveitem os testes e espero que gostem do formatinho que eu fiz para vocês. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. E aí 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 Se inscreva no canal 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 Crossfire de RX 480 ficou na frente No Tomb Raider No Fire Strike e no Time Spy 5 a 3 Claro que se a gente tivesse escolhido Outros games, outros benchmarks Esse placar poderia ser diferente Mas a gente não ia ter uma vitória soberana de um lado ou do outro Bom, deixa eu abordar pra vocês outras questões Nível de ruído Todos os testes foram feitos Com fan automático Nível de ruído Nenhum dos dois casos atrapalhou Nem coloquei aí pra vocês Nível de ruído Porque ele não chegou a ultrapassar O ruído que o Nightmare já produz Então Vocês podem ficar sossegados na questão de ruído GTX 1080 ou Crossfire de RX 480 Dá pra vocês jogarem com fan automático Sossegado Considerando que eu fiz aqui com a temperatura ambiente Em 26 graus mais ou menos Outra coisa que é importante a gente salientar É o consumo Enquanto o Crossfire de RX 480 Precisou de 700 watts Pra rodar os benchmarks e os games Single de GTX 1080 Precisou de 450 watts Então vocês percebam que Se você tá pensando em economia Na sua conta de luz É muito mais vantajoso Uma Single GTX 1080 Do que um Crossfire de RX 480 Bom, outra coisa que é importantíssimo A gente abordar a respeito do custo Quanto você vai gastar Pra ter um Crossfire de RX 480 E quanto você vai gastar Pra ter uma Single GTX 1080 Eu acho que aí no Brasil Provavelmente um Crossfire de RX 480 Deva sair por volta de mil reais Mais barato do que uma GTX 1080 Bom, talvez a coisa que seja mais importante A gente abordar É o problema que você pode ter Usando multi-GPU Vocês sabem, não é segredo pra ninguém Que muitos jogos saem sem suporte A multi-GPU, a Crossfire, a SLI, enfim Então quem escolher aí Optar pela compra de duas RX 480 Com certeza vai ter alguns problemas aí Com jogos novos e até jogos antigos E não terem suporte ao Crossfire Outra coisa aqui que é fato É, multi-GPU costuma ter alguns stutterings Algumas pequenas travadinhas Isso não tem jeito Isso acontece com Crossfire, com SLI Então se você não quer ter dor de cabeça Em relação a problemas com multi-GPU Você tem que ficar com uma GTX 1080 Rapaziada, sempre que a força de uma single Se equiparar com a força de um Crossfire De um SLI Dêem preferência pela single Você vai ter muito menos dor de cabeça No que diz respeito à otimização em multi-GPU Aquelas travadinhas chatas Que são mais comuns da gente ver Em setups com multi-GPU Então essa é a dica que eu deixo pra vocês A conclusão que eu chego É que qualquer escolha que você faça Você vai estar muito bem servido em games São duas configurações fortíssimas Pra você rodar os jogos de hoje Desaconselho a verdade Você montar qualquer um dos dois aqui Bisando rodar em 4K Mas se você estiver pensando em rodar Até 2560x1440 Algo do tipo assim Você vai conseguir rodar Com uma qualidade bacana de FPS Bom é isso aí rapaziada Leve em consideração tudo o que eu disse Se você não estiver pensando muito em dinheiro Ou estiver com dinheiro sobrando Eu acho que a GTX 1080 É o melhor negócio Mas se estiver faltando uma grana aí Você vai estar muito bem servido Também com o Crossfire de RX 480 Rapaziada Eu acho que é isso Espero que vocês tenham gostado do vídeo Espero que estejam gostando dos vídeos Obrigado aí pelos comentários Pelos compartilhamentos Obrigado aí pela torcida do pessoal Pra gente cada vez ter mais hardware Pra mostrar aqui no canal É isso aí rapaziada Tamo junto sempre Obrigado pela moral Abração Até o próximo vídeo E fui! Tchau! 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 Transcrição e Legendas Pedro Negri